Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma receita de uma prima minha, uma receita antiga, que é medida em pratos. É uma receita de sequinhos, ela é medida no prato. Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês como é que é. Essa receita é de uma prima minha, Olga, moro lá em cima agora. Saudades dela. E ela fazia muito bem, eu vou tentar fazer, vou ver se vai dar certo. Eu fiz outro dia, ficou muito bom. Hoje eu vou tentar fazer de novo. Vamos lá, vamos ver o que vai nessa receita. Olha aí, eu tô até com um caderno aqui, caderno velhinho, com a receita. Todas medidas em pratos. Então eu vou fazer, vou tentar, vou mostrar para vocês como é que é essa receita antiga, medida em pratos. Inclusive a minha prima sugeriu para eu pesar. Eu pesei, o polvilho, o açúcar, o óleo eu medi aqui no prato e o queijo também. O queijo falado eu medi no prato. E medi tudo no prato, mas eu pesei. Esse aqui foi 400 gramas de polvilho coado, aqui foi 200 gramas, 250 gramas. Eu vou deixar tudo anotadinho, direitinho aí. E eu vou... vou tirar essa receita daqui. Aí nós vamos amassar e eu vou mostrar para vocês como que é que é feito. Olha, pesei o açúcar novamente, é 250 gramas. Então vamos lá. Na receita tá mais ou menos 5 ovos. Eu separei 5 ovos. Vamos ver se vai gastar tudo. Primeiro a gente vai colocar o polvilho. Eu já penei, peneirei. Vai ficar mais fino, né? O açúcar. A outra vez que eu fiz, ficou muito bom. O óleo, o óleo é forrando o fundo do prato. O queijo falado. Eu não tinha queijo muito sequinho. Aí ralei assim mesmo. É bom quando é sequinho, que aí fica fininho. Uma pitada de sal. E nessa receita, não vai raspinha de limão. Mas eu lembro da minha mãe colocando raspinha de limão. Então eu vou colocar também, mais ou menos, uma colherinha de café. Eu lembro que a minha mãe colocava, ficava muito bom. Agora a gente vai quebrando os ovos, colocando aqui até o ponto da gente conseguir enrolar. E cada vez que a gente for fazer, a gente amassa bem na mão para sovar. Então eu vou quebrar os ovos, um a um, separado. Tenho muito medo de estragar a receita. De início eu vou colocar dois. Volta agora. Na hora de colocar a mão. É uma massa dura. Ela não fica massa mole não. É uma massa dura. Eu vou quebrar mais um ovo. Mas eu não vou colocar ele inteiro não, porque eu estou com medo da massa ficar muito mole. Eu bati para... Eu bati para... Da... Meio ovo. Eu acho até que amoleceu muito. Eu acho até que amoleceu muito. Eu vou colocar um pouquinho a mais de polvilho. Eu tenho um pouco coado aqui, ó. Porque se ficar mole, ela esborracha. Fica feio o... Isso aqui. Ainda está mole. Eu vou colocar mais uma colher. A massa é doinho mesmo. Bom, agora eu vou deixar a massa descansar um pouquinho. E eu volto aqui para fazer os seguidos. Vou dar mais uma amassada. E aí, ó. Vamos lá. Bem, agora eu vou lavar minha mão e a massa vai descansar um pouquinho. Já já eu volto pra gente modelar. Bem, então eu vou enrolar uma forma pra mostrar pra vocês como que é. E outra coisa, eu acabei colocando todo aquele polvilho que eu tinha reservado. Então são 450 gramas de polvilho. Pode fazer redondinha, do jeito que quiser. Em arquinho assim, ó. Eu coloquei papel manteiga pra facilitar. E tem mais. É uns minutinhos do forno. Não pode deixar corar, não. Porque se não quebra. Tem que tirar ele morno. Eu acho que eu tô fazendo muito grande. Fazer menorzinho. Ainda tá grande. Eu não consigo fazer delicadinho, igual minha mãe fazia, igual minha prima fazia. Bonitinho, delicadinho. Não consigo. Bom, eu vou encher essa forma aqui. E mais outra, eu forrei duas formas pra adiantar. Pra assar bastante. E já volto aqui e mostro pra vocês elas já cheias. Olha aí, minha gente. Duas latas. Duas assadeiras. Aqui em Minas a gente fala latas. Vai dar agora uma assadeira pequenininha. Eu tenho uma pequena aí de mini pizza. Vou colocar nela. E o forno é 180 graus. É no máximo 15 minutos. Não pode tirar ela corada. Porque ela... Nem fria. Nem esperar esfriar. Ela morninha já tira. Aí agora eu vou levar pra assar. Já já eu mostro como é que... Como é que ela vai ficar. Olha. Esse aqui eu vou fazer um modelo diferente. Fiquei com preguiça de pegar minha tábua grande. Gente, até pra festinha de aniversário fica bonitinho. Olha aí que bonitinho fica. Vou terminar e já tem. Olha aí, gente. Já soia uns 15 minutos. Tem que tirar com delicadeza. A hora que ele esfriar, ele fica mais firminho. Olha aí. Como é que tá? Uns ficaram mais assadinhos. Esse, por exemplo, ficou mais assado. Meu forno, ele não tá assando. Então, é por igual. Tem um lado que ele assa... Que ele é mais forte. Não era assim não. Ficou. Agora eu coloquei as duas forminhas lá. Mais uns 15 minutinhos e tá pronto. Eu vou preparar a lata que eu vou colocar. Dá um cheirinho de limão. Delícia. Ó, esse lado aqui, ó. Fica mais moreno. Esse lado, o lado direito do forno, ele assa. Ele é mais forte. Pode fazer menorzinho. Pode fazer chatinho, igual eu fiz aqueles outros. Pode fazer do jeito que achar que deve fazer. Eu não tenho muita paciência. Aí fica grande assim. Bom, agora eu vou providenciar a lata que eu vou colocar. Esperar esfriar. Pra poder colocar na lata. Olha como esses ficaram bonitinhos. Pode fazer delicadinho assim. Até pra festinha. Eu tô esperando terminar de... Deu um vidro. Deu um vidro. Tô colocando um pouco aqui na lata. Nessa lata. E esperar esfriar isso aqui pra colocar ali na lata. Por cima. Hoje foi o dia dos sequilhos. Sequilhos ou quebra-quebra. Nós, mineiros, aqui em casa pelo menos. Nós chamamos de quebra-quebra. Deu essa lata aí. Cheia. Mais um vidro. Olha aí. Um vidro cheio. Eu vou pôr uma claridade aqui pra ficar bem bonito. Olha aí. E que delícia que ficou, viu? Muito gostoso. Derrete na boca. E aí 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 E aí